e risco a nossa mas toda você morre garotinho pois é pô 4 barra 5 viu vamos pagar agora não agora vamos pagar é o momento tem que ter capitania ó abriu flechou entrou é simples mas o galo não acerta uma flash na frente na frente vocês estão ficando na frente da flash sem maldade tem que dividir a equipe então vai três pela frente duas por trás ou não dividir as mulha é pior é que tá já pegou a mãe na direitola direitola aqui direitinha vamos câmera arrombou flechou escudou entrou fechou na hora de entrar eu e 04 vão pra direita restante da equipe para a esquerda vamos limpar o salão principal ok que senhores eu quero ver a gente porta antes da informação beleza roger da também progredir só o salão principal deixa a primeira vez a porta para mim cara tava abrindo sem ninguém pegaram depois a incursão dentro das portas a gente vai fazer junto com gárgula e flash tá eu tenho quatro flecha gárgula abriu galo tô aqui não tô aí não como aqui tô aqui cara o negócio seguinte a flash pra atirar não precisa ficar muito longe não você joga ali do lado da porta mesmo lá pra frente e aí o importante é acertar também né gárgula dentro do lugar é ó cuidado com a trap na porta vê se tem aí não tem não tem não olha aqui visão pra dentro eu tô olhando aqui do lado e equipe pode começar aí ó peraí 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 deixa eu fazer a câmera primeiro vai é exatamente a câmera minha pai tô olhando aqui pelo coisa era muito como ver ali não tem já olhando pela persiana aqui tá exatamente na direita armado na direita correndo porra parado parado porra o que a gente nem viu o cara podia ter matado nós sim velho que equipe é porra cara não foi esse daqui esse daqui só tava assustado ó tem um meliante na nossa direita aparentemente armado tá beleza então calma tá trocando uma ideia com alguém não consigo ver direito senhores senhores sim senhor é dentro aqui no negocinho tem um cara lá dentro deixa eu falar só ó e o b o b coronhada chegou pode coronhar só não pode matar dá-lhe logo uma coronhada e algema porra tem um cara o b parece que dá um tucado é isso é essa cutucada garotinho é um cara ali dentro do boto tava longe pra caramba garotinho ó perfeitinha na mão abre e dá espaço se não vai voltar para a direita para a direita para a direita para a direita vai abrir e sai ó choguei calma 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 aí ó aonde vem aí a galera da frente aí tá morrendo falou dez vezes vou abrir vou abrir não quer abrir cara se liga não quer abrir aí ó e abriu abriu não abre não abre não abre tá aqui atrás é porque tem uma máquina na frente eu vou escudir essa porta entrei em 04 04 para a direita comigo a esquerda é esquerda tem um cara aqui na direita aqui tem um cara na direita aqui ó é outro esquerda com o andar do fio animal left clear o cara aqui correu tá arrumado tá arrumado ele correu eu vou abrir tá bombando tá abre Perfeitinha, foi, foi, foi! Mataram o civil aí, mataram o civil, mataram o civil. Civil Killet apareceu aqui, menos 350. Ah, cara, quem? Tá lamentável, velho. Cara, é difícil. A gente já chega assim, ó. Tem uma informação. Entra no... Eu matei com a Flash? Matei com a Flash? Tira do lado, né? Já começa a virar errado. Limpa só o saguão, o outro já começa a tomar tiro sozinho. É complicado. Queria ver se fosse a vida de vocês em jogo, se vocês... Flash não mata, velho. Solta aqui a Flash. Tá bom, então agora a vida em jogo, beleza? Não tem como ter sido eu, velho. Já falei isso quantas vezes, senhor? Calma, calma. Não tem como ter sido eu, velho. Infelizmente, aí... Tem tudo na cinza. O Gal, ele tá 100% com a Flash, né? Não tem uma que foi certa até agora. Não, porra, foi tudo certinha. É porque assim, eu vou abrir e aí eu taco a Flash. Aí você viu o cara abrindo. Mas ali eu sou obrigado a falar que o meu equipamento não funcionou, senhor. Que o meu equipamento não funcionou na porta. O cara falou, tu matou o civil na HE. Nem HE eu tenho, rei. Como é que tu matou o civil na HE? Então, tá vendo? Tem que ver direito. Falaram que eu matei o civil na Flash. Aí o cara falou, não, o Flash nem mata. Aí, ó. Ó, a gente toda vai pelo esse lado aí. Quer tentar um pelo meio aqui? Diferenciado? Cara, vamos... Eu tô abaixado? Eu tô abaixado? Tá abaixado, tá abaixado. Ó, você tá andando anão? Ó, você tá assim, ó. Aí. Eu acho que a gente poderia tentar um pelo meiozão aqui, ó. Porra, mas se tem lugar que a gente já foi quatro vezes e sabe onde tem... Tamo correndo? É... É... Verdade. Tira essa da minha cara, cara. Eu vou falar, eu não vou falar nada. Só vamos ver o que que vai acontecer aqui nessa abertura dessa porta. Isso. Bora, bora, bora. Vê elas pela persianinha aí, mané. É, tem como... Aqui, ó. Nesses vidrão aqui, já dá pra ver, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já dá pra ver, ó. Ó, tem que olhar se não tem um cara por aqui, ó. Sempre tem um cara aqui fora, hein. É, olha atrás dos carros aí, ó. Sempre tem um nó, é. Ó, esse barulho foi o quê? Foi alguém gritando? Tá, tá. Tem alguém gritando aí. Vai, Betisão. Vai, quem vai arrombar a porta? Nada no meio. Calma. Não vai arrombar, não vai arrombar. Não vai arrombar, vou abrir de boinha, abrir de boinha. Vê se tem trepa aí. Peraí, 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 peraí. A gente só precisa arrombar quando ter certeza que tem cara, tá ligado? Ó, aparentemente ninguém na esquerda. O quê? Tá armado ou tá com a mão? Não, aparentemente ninguém. Não, não tem ninguém que ele falou. Ninguém, beleza? Cara, vamo. Eu vou jogar, eu vou jogar... Ó, a gente vai... Eu e 04 direita, os três esquerda e para, ok? Tá. Mas o Galo é 04, pô. Vai. O Galo é 04. Vai, 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 vai. Vai. Entrou, 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 entrou. Patiou, patiou. Vem lá, vai escudo, escudo na frente. Um dos escudos vem comigo aqui. Calmou. Calmou. Deixa eu botar só a cabecinha. Calma, calma, calma. Opa, opa. Já deitei um lá na frente. Relaxa. Tem um aqui, tem um aqui na frente. Bora, bora. Tem um cara aí, Galo. Cuidado aí, Galo. Ele tá sozinho. Aqui foi, ó. Que foi? Galo, não vai nessa porta. Galera. Tô reportando. Eu vou smokear aí, Galo. Pera aí, que tô indo pra você. É, ele tá à esquerda, meu irmão. É trabalhador. Vai sair o cara aqui agora, ó. Pô, vocês estão de palhaçada, pô. Tem um cara aí dentro, hein. Tranquilo, tá tranquilo. Ele é trabalhador, trabalhador. Tá. Parou. Calma, galera. Vem pro salão. Relaxa. Tamo limpando, tamo limpando. Pega esse cara aí, Gágula. Tem mais cara aí, Gágula. Obrigado. Não, não. Oi. Tenho. Você vai abrir direito? Não vai. Ou vai ser aquela abertura? O que você tá fazendo? Reportou. Vou abrir, hein. Tá, abre, abre. Vamos pra lá, Galo. É melhor. Vamos pra cá. Ó, perfeitou. Vai, Zamora. Vai, Zamora. Vai, alguém entrou na minha frente. Bora. Põe, quer, mãe. Tá tudo muito escuro. Parou, parou, parou. Aí, já tá resolvido. Tá olhando pra parede, rei. Tá olhando pra parede. Essa mora. Essa mora, essa mora. Ah, beleza. Bora. Tá muito escuro. Tá muito escuro. Calma, Zamora. Calma, a gente falou calma. Calma, calma. Calma, calma. Aqui, 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 aqui. Não, não morri, não. Não, não morri, não. Não, o cara aqui dentro morreu. Ih, era trabalhador. Civilian Killett. Era trabalhador, velho. Quem matou? Quem matou? Sai também. Não, não matou ela não. Era infiltrado. Era infiltrado, era infiltrado. Era infiltrado. Mas apareceu. Civilian Killett. Não apareceu aqui. Aqui. Tá tudo certo. Hum... Tranquilo, tranquilo. Tem um cara morto aqui. Quem tá jogando gás, eu não sei, velho. Dead body, não sei o quê. Reporta aí, reporta aí. Poxa. Nossa, é muito escuro. A armadilha na porta matou o cara, velho. Não tinha o que a gente fazer. Ah, isso não contou que a gente matou. Opa! Opa! E essa bala? Aqui! Calma, calma, calma. Deixa ele atirar, deixa ele atirar. Correu, correu. Tá. Vou atacar flash. Vocês estão comigo? Tamo. Calma, tô pegando o bidão. Pega aí. Flash, Flash. Pera, pera. Ele tá aqui na esquerda. Quem morreu? Pera aí. Pescei. 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 Matei aqui. Oxi. Officer down. Nossa. Caramba, não. Tu caiu como, bicho? Doença? Caramba. Pescei. Tinha. Tinha. Cadê ele? Nossa. Eu sei. O cara sumiu. Eu acho que ele tá em... Muito escuro aqui, cara. Peguei um cara aqui. Botei... Jamei um cara aqui. Bora, galera. Tá quase limpando o posto. Mantei. Peguei um civil. Peguei um civil. Pescei. Pescei. Tem uma porta aqui. Pera aí. A gente tá indo aqui fora. Pois é, meu. O gato tá abrindo. Trabalha junto aí você. Pera aí, gato. Deixa eu bangar aí dentro. Calma, calma. Tem bomba. Não abre. Tem coisa aqui embaixo. Tá vendo? Beleza. Nossa. Mas foi o que ele explodiu. Armadilha. Armadilha. Ah, aí você mandou. É, pai. Tem que ir na... Vai que eu vou bangar. Calma aí, calma aí. Não precisa não, pô. É uma portinha. É um banheiro. Não tem como fazer. Eu tô com a bang na mão. Joga na foda. Joga na foda. Toma aqui. Vem aqui. Vem aqui nessa porta. Bora. Pera aí. Tem que abrir a porta aí. Calma, calma. Calma. Se a gente se ir arrombando, os caras já vão vir mirados, cara. Eu vou abrir um pouquinho. Tá ligado? Tô com o taser aqui. Tá com o taser? Calma. Ó. Vem aqui na porta. Nossa, não amei. Caralho, vixi. Os caras tão amando. Mete, mete bala. Mete bala nele. Dá uma escutada nele. E aí, Phil? O que você tá fazendo, Phil? Eu achei que tivesse morto, cara. Eu achei que tivesse morto, cara. Continua, cara. Vai. Calma, calma. Reportei ele. Calma, calma. Estratégia da natureza. Fingi de morto. Ninguém acredita. Exatamente. Eu tô travado aqui. Rapaz do céu. Você tá em cima do meu corpo, cara. Me respeita. Ele tá cagado. Ele não tá andando. Acho que eu tomei tiro. Ele não já era. O que? Tá cagado, mané. Você tá sangrando. A perna do homem tá estourada, cara. Nossa, F. Eu não consigo me movimentar, cara. Não tem jeito. Vou atacar um C4 aqui, cara. Não tem como se matar? Quem vai se matar? Começa a missão de novo. Não tem o que fazer. Eu não consigo me movimentar, pô. É o cara maluco que a porra. Olha lá. Tá igual que tem missão tartaruga, pô. Começa aí de novo, BT. Não tem jeito, cara. É duro. É duro, hein, velho. Eu morri. Brotou um... Do nada, velho. Atrás da gente, velho. Tem que ficar ligeiro. Ai, meu Deus do céu. Cara, mas tá muito escuro, pô. Os pênis que comprou o gabarito da prova no concurso público. Cara, tá f***. Cara, tem que deixar a gente ir na frente e tomar bala. A hora que o cara for recarregar, vocês entram descendo o aço, mano. É. Não tem que aliviar pra esses caras, não. Cara, eu acho que tá cabendo, tá cabendo. Dividir. Vocês três irem lá atrás, taca flash, taca tudo no salão principal e eu gárgula ficar só na espreita da porta principal, velho. Pra pegar os safados. Pega quem for cobrir, né? Galera, ambiente, estira, aperta C pra dropar isso aqui, ó. Aperta C, pô. Ó, isso aqui, ó. O meu não dropa, é isso? Não. Dropa. Dropa, pô. Tá apertando C. Dropa. Aí, o que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Aí, ó. Tá só dropando. Tá dropando. Não tá, não. Não tá, não. A minha tela tá preta. Não tô vendo nada. Ah, que bacana. Mas acho que o meu acabou. É que você apertou mais de 10, né? São 10. Eu tô no jogo. Tá, tá aqui, tá aqui. Minha tela tá preta. Não acabou ainda não, Zamora. Pode usar mais um. Acabei de ver, quer ver? Eu não tô no jogo, cara. Ué, como não tá? É, tu tá aqui. Olha lá, ó. Tá tela preta aqui. Ae, voltou. Agora foi, agora foi. Agora foi, agora foi. Vamos, vamos, vamos. Conection interromped. Gargão, gargão, tá aí. Vamos, Lindo, calma. Tô chegando. Vem, pra cá, vem, pra cá. Vamos fazer a fronte aqui, ó. Ó, aqui quebra o vidro, ó. Aqui, ó. Dá pra fazer um... É que eu tenho um silenciador. Aqui, gargão. Sai pelo portão principal aqui, ó. Dá, 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 ó. Dá pra entrar pelo vidro. Dá pra subir aí, dá pra entrar por aí. Aqui, ó. Calma, calma, calma. Correu aqui, correu aqui, galera. Vem portão principal, gargula. Calma, pô. Tava seguindo errado ali. Toma aqui, toma aqui. Cadê tu? Calma, calma, calma. O cara saiu aqui correndo, ó. Mas ele era o quê? Meliante, ou? Não, acho que é civil, Lindo. Vou dar uma olhada pelas pescianas aqui, rapidão. Tudo, abre tudo, relaxa. Aqui a gente fica só nesse... Esse bandido sai, ó. Tá tranquilo. Ó, tem bandido ali. Viu, viu, viu? Ah, tem um cara aqui na frente de arma, hein. Tem um cara... Não, tá sem arma. Bem nessa frente aqui, ó. Vai, ó. Se pedir, abre o flecho. Flechei. Isso aqui que é estratégia. Aí, tabeladinha. Bora, bora, bora. Pega aí, Zamora. Calma, calma. Vai, Zamora. Bora, Zamora. Tá travando a porta. Dá voz de prisão nesse cara aqui, ó. Já foi. Pega ele. Tu tá indo de um lado, tu tá indo do outro. Vamos, Lindo. Pera aí, calma. Tá sozinho aí. Eu achei que tinha sido tiro. Ó, ninguém nesse quadrão principal aqui. Ninguém aqui não, hein. Atrás do balcão não tem ninguém. Beleza. Beleza. Tu tá onde? Aqui. Pegulão. Vamo abrir aqui, Phil. Aqui tá limpo, limpado. Salão principal... Tem, tem, tem aí, Phil. Toma, Phil. Cuidado. Tá safe, tá safe. Taca a flash. Flechei. Bora, Zamora. Parado, parado, parado. Entrou. Bora, Zamora. Entra que dá voz de prisão, Zamora. Explore, Camlight. Opa, calma, calma, calma. Tive que matar. 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 Tava correndo. Beleza, beleza. Ó, jogou a arma no chão aqui. Foi boa, hein. Ó, o gás saiu me pegando. Porra. Você tá sem máscara? Porra, que alastro, cara. Vai abrir aqui. Joga a flash aí dentro. Calma. Essa aqui é a banheira. Essa aqui é a banheira. Relaxa, relaxa, relaxa. Aprendi o meu. Aí é o banheiro. Calma aí. Tem aqui. Tem um cara aqui na frente. Pera aí, deixa eu ver se é bandido ou não. Tem um cara aqui na frente, velho. Eu tenho flash. Pera aí, pera aí. Abre só a flechinha. Eu vou tacar spray de pimenta no cu dele. Eu tenho crazy também, vai. Abre de novo. Vai. Já sei, chat. Pera aí, licença, licença, licença. Vai ficar na porra da porta, filha da puta. Pega ele. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Cadê? Tá tomando um tiro aí. Aí, ó. Tem gente fazendo merda aí. Só pelos tiros eu sei que tá fazendo merda, hein. Quem será? Reporta, reporta, reporta. Caiu. Cara, preciso de ajuda aqui, velho. Tô um V9 aqui, ó. Aqui atrás, no começo, atrás do balcão. Tem flash, tem flash. Ó, tem um cara ali parado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ó, que ajuda é essa, bicho? Tem pullback. Você morreu, cara? Morri. Que ajuda é essa? Quem tem recurso? Ó, ó. Ei, ei, ei. Nessa porta aqui, lá na frente, vai ter carinho. Isso aqui. Deixa eu aproveitar. O que que tá errado? O Tim viu, o Tim viu. Alguém tá com uma lanterna aqui. É, lanterna. Tem cometido. Calma, calma. Ele tá desenhando o ar. Calma, 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 calma. Caiu. Nossa, eu tô cego. Beleza. Vocês tão vendo alguma coisa? Calma, calma, calma. Lock F. Tem um corpo aqui de alguém. Maravilha. Espera que o cara tá aqui, ó. E aí, tinha o Orc, o Voip. Amarrei, amarrei um cara aqui. O Voip. A gente põe o menos. Beleza. Uau, tem um cara parado. Ele não quer me obedecer. Nossa, o BT morreu. Coronhada. B, B, B. B, B. B, B. Ué, tô dando. O que que é, brother? Ah, ele é o... Ué. Rapaz, é porque... Lhe faltou... Lhe faltou energia, entendeu? Tem voz de comando, não tem. É, lhe faltou energia, pô. Faltou treinamento, né? É, cara. Tem um cara morto aqui. O que que é isso, mano? Licença, rapaz. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que é isso aqui? Nossa. Estouraram o cara aqui. Estouraram o cara aqui. Meu Deus. Vou sair daqui. Tá maluco. Carai. Bota a luz. Nossa. Estouraram o trabalhador ali. Cadê o BT? Bora, galera. Tem que resgatar, ó. Tem mais bandido na cena e tem que resgatar os civis. Bora. Fica junto. Vai brotar bandido. Igual me matando. Pare com isso, rapaz. É que... Alguém liga a lanterna, galera. Estou certo. Para, eu vou tocar a fogo em sua vida. Olha. Cadê o BT? Já foi? Foi de base? Não pode abrir. Não pode abrir. Calma, calma. Pera aí, pera aí. Abre, abre, abre. Deixa entrar. Opa. Calma, calma, calma. Calma, calma. Só chega, só chega devagar. Amarra, amarra. Amarra. Calma. Aqui pode ter alguma coisa. Quem tiver flash, cara, é bom tacar. Eu tenho flash, pera. Boa, taca ali naquele meio ali, tá ligado? Pera aí, pera aí. Os amores tacou alguma coisa. Tacar por esse lado aqui. Aqui já é o saguão, ó. Saguão, a gente já veio por aqui? Já, né? Vocês vieram por aqui. Tá tranquilo. Aqui é a parte de fora. Tá, ó. Vem aqui por... Vem aqui por esse lado aqui. Portinha, nessa portinha que eu tô aqui. Não tenho nada pra jogar no chão. Joguei tudo lá no começo. Eu joguei agora, joguei. Sou uma mula. Vem pra cá, porra. Calma aí, cadê tu, porra? Aqui, ó. De onde a gente veio? De onde a gente veio? Tem uma porta fechada aqui. Só pra gente... Com reconhecimento de local, tá ligado? Irlão, tamo junto. Gabriel, Parasort, o Dark, o Milk, tamo junto. Raffman, William, Mafioso, FPS. Já veio pra cá? Muito obrigado. Não. E foi onde a gente entrou, Gabriel. Mas essa porta tá na esquerda aí, ó. Não, já veio, já veio. Vem pra cá com o BT. Tá... Vem pra cá, vem pra cá vocês. Será que tem alguma coisa aqui? Vem? Calma, mas tá sozinho aí. Calma, peguei, peguei, peguei. Tá tranquilo. Vamos na paz, vamos na paz. Tem... tem horário... tem... tem lá fora. Tem um... tem um cantinho que geralmente tem cara, véi. Reporta, reporta o civis. Tem que reportar. Perdemos, perdemos. Perdemos missão. Aí, perdemos missão. Pode dar tarde aí pra você ver. Perdemos? Não, pô. Quer dizer que aquele a gente fez, pô. Andrés, a gente já fez aquele de cima. É, a gente fez, é. Ah, é? Agora só falta resgatar o civis. Vem cá. Dá report. Passa no civis apertando o F. Onde vocês estão? Tamo por fim pra fora aqui, mano. O BT fez zero ponto, mano. Como é que tu fez zero ponto, garotinho? Sei não, também não. Nem... Oxi. Vem pra cá, rapaziada. Vem pra cá, meus gostosos. Bora, bora. Tem que reportar o civis agora. Sabe apertando o F. Tudo que é civil aí. Mas a gente só... A gente só pegou lá dentro, pô. Aqui fora também tem uns cantos que pode ter civil. Não, acho que faltou algum lá dentro, véi. Eu peguei um fora. Então a gente vai fatiando lá dentro. Se separa, galera, pra ser mais fácil aí, ó. É, não é o ping, não, velho. Mas vamos entrar aí, pô. Já torce brinca e order to call, já. Qual é o ping? Tome, pô. A estratégia do grego. A estratégia do grego. A estratégia. Ah, é o ping. Estrategia. É isso? Porra, garotinho. Fez zero ponto, garotinho. Ah, mas eu fiquei mais no comando lá do esquema, né? É. O jogo não conta, né? Ó, tem um cidadão aqui fora. Repórter aí. Eu acho que vai reportar aí. Já tá reportado. Já tá reportado. Vamos entrar. Vamos dividir. Você vai pra direita. Eu vou pra esquerda. Vocês não vieram aqui fora ainda, né, cara? Ali não. Quer ir lá? Não, eu já tô aqui. Eu já tô aqui. Se tiver alguém aqui, eu vou pegar. Ou eu posso ser pegado. Opa, tem bomba aqui, guys, ó. Desajude vocês. Não, a bomba... Desarma, pô. Desarma aí, cara. 20 anos de curso, soldado. É, soldado. Hold, ele desarme, beleza. Tá desarmado, eu acho. Nossa, olha o corpo desse aqui. Não desarmou, não desarmou. Não? Desarmou, sim. Pode entrar, velho. Vai confiar no cara que tá zero ponto. Desarme e trap. Aí, ó. Pronto, velho. Agora bora. Agora abre, né, velho. Aqui, ó. Vocês são... Aí, ó. Tá achando que eu sou mula? Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Door Locked aqui, ó. Aí, tem que abrir. Tem que abrir. Igual fez. Puxa o canivete. Dá pra abrir pelo... Dá pra abrir com... Aí, eu achei um civil aqui dentro que não tava reportado. Tem mais aí que não tava reportado. Aí, na sua frente, Zamora! Fake. O que é isso, mané? Tá em choque? Fake, fake, fake. Quer matar amiguinhos, ó? Eu sou uma anta. Eu não consigo abrir uma porta, cara. Que eu tô fazendo a polícia. Pô, mas isso a gente já sabia, cara. Eu vou abrir pra você, cara. Aê! Ganhamos! Ganhamos! Completado, pô. Porra, velho. Como vai lá? Como é que é? Melhor PM, pelo amor de Deus. Ah, esse tutorial gostosinho de fazer, pô. Porra. 83 pontos. O Gal e o BT queria que eu explodisse na porta, velho. Tudo pelo entretenimento. C? Nota C deram? É porque não, não. Teve duas mortes aliadas. Duas baixas, né, velho? Duas baixas, né? Foi muito bom. Nota C, velho. É isso. Gargula MVP. Aquilo ali é o ping, gargula. É o ping? É o ping. Faz sentido, né? Por isso que ele é zero. Ai! E como é que o ping do BT tava zero, pô? Que ele é o servidor. É. Qual é a missão 01? Cara, dá pra ir no porto, no ferro velho. Olha... Num hotel. Num hotel, ó. É ferro velho é good, hein? Vamos no ferro velho, pô. Vamos no ferro velho, pô. Ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Vai encontrar validade. Isso é muito, merece F, mano. Ó. A gente... Teve uma tarefa de se infiltrar no ferro velho... Como investigador... Peraí. Caralho, bicho. Não tô entendendo aqui, não. É filetura. É filetura. Aham. Cara, isso mesmo, viu? Ó, isso mesmo. O nosso número... Prioridade número 1 é resgatar, deter o suspeito e rules of engagement. Don't kill unless a officer or civil is threatened. Tá. Ô Gal, bota a máscara de gás lá, pô. É... Onde que põe? Onde que põe? Pode usar, pô. É aí ou é lá embaixo? Não, é aí. Aqui, aqui. Aí cê bota no loadout, pô. Aí cê bota gear. Aí cê vê... Riot to Gas Mask. Aonde? Não tem no gear. Gear. Heavy Armor? Não. É... Embaixo. Em... Head... Headwear. Risky. Riot to Gas Mask, né? Isso, isso. Tô pronto. Alô. E aí? E aí, beleza? Já tá aqui? Voltei. Ó. Ferro Velho, né? Ferro Velho, então? É. Ué, 7 barra 5? É isso. Sim, sim. Bora, bora, bora. Bora, só vamos. Cadê o time? Não, não. A gente se encontrou agora, né? O time já tá unido. Não, tá legal, pô. O time tá unido. Esse eu achei mais legal que aquele Payday, Galmo. Ah, esse aqui eu achei mais legal também. Esse é o Payday de polícia. É o Payday de polícia. É gostosinho, é gostosinho. É porque eu acho que esse daqui fica um clima muito mais tenso, que é tudo escurão, né? O Payday é mais da lei, né? É que a gente tinha que botar... Também tem Night Vision pra colocar, né? É, tem um negócio de Night, mas se você colocar o Night Vision você perde a máscara de gás. A máscara de gás. É... Bora, galera. É que é bom de escolha, né? Tô preto aqui, tô preto. Tô preto, tô preto. Compre barato, compre duas vezes. O que isso quer dizer, eu não sei. Entendeu? Minerado. Alguém que manja aí de vendas. É pra você comprar caro e vender barato. Não, ao contrário. Compre barato e vende caro, pô. É isso. Exatamente. Galera, vamo aí. Tá faltando alguém, né? Eu tô dirigindo. Mas às vezes o barato sai caro, né? Sim. É. Pô, não foi tão difícil não, velho. Foi não. Ruiz of engagement. Mesmo esquema. Pegar os civis. Aquele padrão de sempre, galera. Tô atrás do Zamora. Tá aqui. Não, mas tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais coisa. O Zamora que tá tranquilo aqui por enquanto. É ferro velho, hein? Vai localizar o velho vamp, hein? Sim. Bora. É, aqui não tem mais nada, Gal. Ah, tem uma porta aqui, ó. Consegue ver por baixo? Calma aí. Calma aí. Eu posso flechar por cima. Em vez de só abrir a porta... Abriu, flechou, flechou, Gal. Ó, vou flechar por cima. Vai, então vai. Aí. Abriu. Vai. Abri, 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 abri. Bora, bora, Zamora. Please, que tal? Apavora, apavora, galera aí. Apavora, apavora. Calma, calma. Vamos primeiro esse lado esquerdo aqui, ó. Mandei, mandei, mandei parar. Mandei parar, tá tranquilo. Vou pegar, vou pegar. Aqui, galera, ó. Aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pera aí, BT. Vem pro baixo da porta aí. É. Que era de fora, não vi ninguém, hein? É desmanche, né? É desmanche, pai. É, os carrões aí, ó. Ó, já parei. Pera aí, pera aí. Não vai entrando assim. Oxi. Eu tô olhando pra câmera, pai. Tem que ir atrás primeiro, cabeçudo. Aí, Gal, aperta T aí, pô. Tu consegue ver a câmera do cara. Pela tua câmera eu vi que tava tranquilo. É, aperta o T que dá pra ver onde eles estão. Cadê? Tudo certo aqui, galera. Então, não quero ver mais câmera, não. E agora? Só segura assim. Vai abrir? Vai abrir assim, vai abrir? Ó, vou abrir aqui na Humildo, ó. Vou soltar um Czinho aqui pra gente ter visão. Boa. Não, pô. Eu tenho câmera pra olhar dentro, velho. Quando tu abre no cantinho assim, tu tem que ir empurrando ou tu mira no meio da porta, que ele abre de vez ali, ó. Mira no meio da porta e ele abre de vez. Pera aí, pera aí. Deixa eu abrir com a câmera aqui. Ah, tem um cara que correu aqui pra fora, Zé. Tem um cara que correu pra fora. Aonde? Aqui, onde eu tô indo aqui. Tem um cara aqui, ó. Nada aqui. Nada aqui. Voltaram copos aqui. Pera aí, aqui, ó. Caralho. Aqui, aqui na esquerda tem. Aqui na esquerda tem. Molotov. Aqui na esquerda tem. Molotov. Olha pra esquerda aí, Phil. Deve ter corrido por aí, ó. Tem uma porta aqui, hein. Pra cá. Vocês estão por onde aí, Phil? Vou encontrar vocês aí. Tô na câmera de vocês aí, na SPI. Beleza. Cara, tá muito escuro aqui, ó. Tá chegando. Vamos progredir mais devagar aí, galera. Ó lá, lá dentro, ó. Calma, calma, calma. Com arma, com arma. Ó, com arma. Calma, calma. Calma, calma. Mas se você gritar só daqui, ele só vai sair correndo, pô. E se eu der um na cabeça dele? É, mas aí vai perder ponto, mas vai perder ponto, não. Ó, aqui dá pra entrar, viu? Porque ele não atirou primeiro. Ó, vamos entrando, vamos entrando. Tranquilo, tranquilo, sem fazer muito barulho. Tá, então eu vou flechar ele, que a gente já... Ele viu a gente, ele viu a gente. Cadê eles, mano? Ó lá, ele lá, ele lá. Pra cá, ó. Calma, entrou ali, eu, eu, eu. Calma. Joga alguma coisa lá. Oxe, mas fechou a porta. Ele fechou. Mas o Gárgula pode abrir pra gente tacar o gás. Pera aí, deixa eu ver que eu acho que eu consigo ver ele daqui. Não, não. Consegue? Pera aí, deixa eu botar a câmera. Calma aí. Vai merda não. Oxe. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Tá rolando um tiro. Deu merda pra caralho, velho. Caralho. Caralho. Eu sabia, velho. Eu conheço. Nossa, tem um policial morto aqui. Não é policial, não. Não é policial, não. Não é policial, não. Ele chegou, tava... Eu vi ele vindo pelas traseiras. Tudo bem, tô indo no escritório principal. Vem aqui. Aqui é a porta de saída. Tô reportando as armas. Rapaziada, tô meio mal aí. Alguém tem um... Uma morfina aí, velho. Nada, velho. Ai. Tá mal aqui. Calma aí, cuidado aí, galho. Beleza. Batiu. Batira, atira, atira. Beleza. 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 Que profissionalismo em BT. Que isso, hein, velho. Sou eu não, sou eu não. O BT nem tá aí. O BT tá aqui. Tem um cara aqui fora, hein. Então, ó. Flash aí perfeitinha, Phil. Porra, Phil. Ô Phil, tu tá querendo se matar, irmão. Porra, Phil. Você tá fechando a porta, bicho. Pera aí, cara. Abre aí. Não, abre aí. Agora, Phil, vira aí, porra. Eu e o BT luteando aqui. Os caras metem no balão. Vem cá, vem cá, Gago. Da nossa frente, um bandido, velho. Tem, tem. Ele tá com... Como é que aquele negócio que faz que junta metal no outro solda? Eu tem, tem, velho. Ele tá com máscara de soldador, velho. Pera aí, vou atacar um gás nele. Não, mas esse bagulho de solda se pá... Porra, eu cutuquei, eu mandei deitar. Eu fiz o diabo com o cara, velho. Que porra é essa? O que é isso? Flechei por cima. Flechei por cima. Flechei por cima. É nóis, é nóis, é nóis. Tem uma autoridade de solda de forte. Isso aí é menos 50, cara. Boa, BT. Quem fez? EBT. 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 Daí é outra nota F aí pro time. É BT não. O BT tá aqui, pô. Aqui a gente tá tranquilo, irmão. É, a gente tá dando aula. Estamos dando aula. Aqui é o fumaça, velho. Aqui é a abordagem com o Marcelo D2 aqui na parada, velho. Bora, bora, bora. Bora. Vou sair daqui, você vai falar muito apertadinha pra... Ei, aqui ó. Câmera aqui. Ó. Ih, tem bomba. Ó, tem trap. Tem trap, hein. Calma, calma. Eu vou coisar trap. Já tão tirando trap, já? Tá tranquilo. Tirei, calma. Vou ver como é que tá. Olha aí, olha aí. Tá limpo, ô. Fleche pra esquerda. É. Vai bater aí, beleza. Cuidado, hein. Ué, aí você já foi. Não, só vai. Só vai. Tá limpo, Elite. Eu tenho mais uma flecha, hein. Escutei barulhos, escutei barulhos, hein. Eu tenho quatro flechas. Calma, calma, calma. Ó lá, ó lá, ó lá. No aquário, ó. Se ligou, aquário. Ó, ó. Ó o aquário. Ó o Noia. Caralho, que correto. Vou pangar lá, hein. Vingado, vingado, vingado. Relaxa. 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 Ele morreu, irmão. Eu treinei. Vai atirando o cara na sua porta com uma pé na minha cara, irmão. Banguei, banguei. Bandei o dedo. Ah, eu tô fazendo o dedo, velho. Refrag. Refrag. Rolou refrag. Bora, direita aí. Ó, quem já passou, não? Bora, para lá. Alguém morreu? Ninguém morreu, né? Quem morreu? Carvalho. Carvalho. Carvalho tomou uma bala do cara correndo, velho. Carvalho. Calma, calma, calma. Que isso? Esse sofreu, hein. Tu viu? Caralho. Matou o quê? Matou o refém. Ah, betê. Ele atirou em mim. Tem muita gente aqui. Muita gente aqui. Muita gente aqui. Preciso da bomba de gás. Cadê? Pera aí. Deixa comigo. Relaxa, porra. Carvalho boa. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Hands up. I'll fuck your hands. Algema, galera. Não, mas aí chegou atirando nos bichos que eu tô... Que alastro, hein. Que alastro, bicho. Eu chego, faço o negócio clean. Caralho, o fio é... Inacreditável, cara. Inacreditável, cara. Não, é inacreditável, cara. É inacreditável, cara. É inacreditável. Inacreditável. Aí você é muito burro, BT. Na moral. Se alastra, se alastra, cara. Foi o BT? Claro, cara. Não, eu fiz o negócio bonitinho. Flechei, entrei. Porra. Mandando voz de prisão. Caralho, velho. Conforme manda o... Pede um pouco a noção, pô. Pede um pouco a noção, pô. Caralho, mas não. Foi tudo, BT? Falar que essa foi uma das jogadas mais bonitas que a gente fez o jogo inteiro, hein, velho? Foi. Eu nem tava perto de vocês. Foi lindo, cara. O Gal soltou a petzinha com a porta meio aberta. Foi. Chegou fatiando. Foi, foi. Foi lindo, mas...